Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Félix e esse é o quarto vídeo da série de videoaulas em cima da apostila Slap It. Hoje nós vamos ver a páginas 8, 9, 10, 11 e 12. Parece bastante coisa, mas na verdade ele quer apenas enfatizar um exercício que é o exercício das oitavas. Então a gente vai trabalhar bastante a questão das oitavas. Com o thumb, com o pluck, com o hammer on e também com o hammer on com a corda solta. Então você bate o thumb e o hammer on. E ele também vai trabalhar a questão do hammer on com a corda solta com o pluck junto. Ok? Vamos nessa então? Bom, os exercícios da página 8 até a página 12 trabalham apenas um objetivo, que é a questão das notas das oitavas. Então ele vai fazer assim, ele vai dar alguns exemplos na nota dó, na nota dó, na corda 3 e nota ré e tudo mais. Mas só que eu recomendo que você trabalhe esse padrão em todo o braço do instrumento. Esses exercícios servem como aquecimento já para os outros exemplos e outros exercícios que nós vamos ver nessa apostila. Tá bom? Aí os outros exercícios a partir desses exemplos, eles começam a ser mais complexos. Eles começam a ter bastante informação. Questão de slap e tudo mais. Ele trabalha da 8 até a página 12 a questão das oitavas. Então a gente vai ver o thumb e o pluck. Tá? Então o primeiro exemplo ele faz assim. Thumb e pluck. Aí você pode trabalhar isso em várias regiões do instrumento. Tá bom? Então, como que você vai treinar? Qual dedo treinar? Eu recomendo que você treine exercício com o dedo 4 e exercício com o dedo 3 também. Mas eu recomendo mais o dedo 4 por questão dele estar mais na posição mais confortável para você. Você não tem atenção aqui. Se você fizer muito, mas muito com o dedo 3, você acaba tensionando os nervos aqui. A sua mão acaba cansando mais rápido e você acaba ficando com dor depois. Então assim, não é para fazer? Não. Pode fazer. Mas acontece que você tem que treinar, tem que mesclar. O que você vai fazer e exercitar para poder pegar mais força nos dedos. Para que não fique aqueles dedos bobos que a gente costuma falar. Meu dedo é bobo porque não tem força. Então tenta passar por eles. Tá bom? E faça também em toda a região do braço do instrumento. Tá ok? Vamos lá. O primeiro exercício é o thumb e o pluck apenas. Tá bom? Você pode fazer ele descendo também. Então é legal você pegar a bateria que está na descrição do vídeo e treinar esses exemplos. Tá bom? Então você vai treinando em várias velocidades. Mais devagar. Treina os saltos. Tá bom? Ok? O próximo exemplo ele dá dois thumbs. Esse padrão que eu acabei de fazer não é exatamente o que está na apostila. Mas você pode pegar a mesma ideia e transportar para qualquer região do braço do instrumento. Tá bom? É importante você não ficar preso no padrão que está na apostila. Você tem que explorar o braço do instrumento. Porque senão você acaba fazendo só o que está lá. Chega, vai fazer algo diferente e trava. Por quê? Porque não acabou de explorar o braço do instrumento. Então é muito importante. Você tem muitas notas aqui. Muitas regiões para você explorar. Então vai em frente. O próximo exemplo ele dá três thumbs. Um, dois, três e um pluck. Tá? Então você vai fazer. Um, dois, três. Aí você vai andando. Tá bom? É legal também você saber que esses exercícios eles têm células rítmicas diferentes. Tá bom? Então, para um exercício ele vai ficar assim. Para outro exercício são três thumbs também. Só que ele vai ficar um pouco diferente. É um pouco mais rápido. O outro exemplo ele vai ficar assim. Então é importante você ler a apostila também. Tá bom? Para pegar a ideia do ritmo. Ok? O próximo exemplo ele vai fazer um thumb. E o hammer-on. Thumb. E o hammer-on. Com o pluck. Então ele vai pegar primeiro. Ele vai misturar o exemplo um. O dois. E o hammer-on. Então fica. Tudo bem? Ah, mas o que eu posso fazer? Lembrando. Faça em qualquer parte do braço do instrumento. Jóia? Aí o terceiro. O terceiro não. Os próximos exercícios. O... Ele trabalha... O hammer-on. Né? Com corda solta. Então como que vai ser isso? Você vai bater o thumb. Eu vou fazer o thumb. E vai fazer o hammer-on sem tocar com a sua mão direita. Tá bom? Então, ó. Tudo bem? Ó. De novo, ó. Opa. Ok? Como que vai ser isso? Você vai treinar a velocidade bem devagar. Tudo bem? Ah, mas você está fazendo com o dedo 3. Ok? Treina com os dois dedos. Tá bom? Dedo 3 e dedo 4. Aí nos próximos exercícios. Ele vai pegar. A questão do thumb. A questão do hammer-on. E o plug. Aí já começa a ficar mais interessante. Fica mais legal. Mais rítmico. Então fica. Se você faz rápido. Fica legal. Ó. Tudo bem? Tudo bem? Jóia? Aí na próxima. No próximo exercício. Ele faz um double thumb. Double. Double. Acho que é assim, né? Ó. Vai. Dois thumbs. Ok? Não. Desculpa. Dois plucks. Então vai ser o thumb. Hammer-on. E dois. Plus. De novo. Ó lá. Vou fazer aqui, ó. Ó. Tudo bem, ó. Opa. Conseguiu pegar? Da mão direita vai ficar assim, ó. Você vai bater. Ó. Tá vendo mesmo meu dedo? Ele não pega, ele não fica assim, ó. Pra você fazer ele, né? Com a ponta do dedo assim, não. Você bate. Bem de cantinho do dedo, ó. Com o outro dedo também, ó. Ó. Pra quê? Pra você ter mais agilidade. Tá bom? Ter mais resultado. Né? Ó. Ok? E... Por último, ele faz... É... Thumb. Hammer-on. Aí você pode misturar, né? Na verdade. É. Ok? Lembre-se, treina toda essa região do braço do instrumento. Não fica preso nos exemplos da apostila, tá bom? Então, é... Você treina... Thumb-buck. Dois. Três. Ok? Treina a questão do thumb e hammer-on. E aí, depois você treina o thumb e o hammer-on com corda solta. Ok? Só ele. Tá bom? Aí depois você treina o thumb, hammer-on com corda solta. E plug. Olha lá. Depois, você treina o thumb, hammer-on com corda solta e dois plug. Você pode misturar tudo. Então, pode ser dois thumbs. É. Opa, perdão. Ok? Dois thumbs. Tá, tá. Hammer-on com corda solta e dois plugs. E é legal. Você pega lá os exemplos da apostila, ele dá apenas assim uma linha de cada exercício. Mas você faz em todo o braço do instrumento e cria as suas formas de exercício. E acaba virando um groove também. Então, você pega lá, faz um groove lá de mim. Tá vendo? Você fez o quê? Tham, B. Hammer-on com corda solta. Tham, hammer-on com corda solta. E Mi. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Essa foi a dica de hoje. No próximo exercício, nós vamos começar agora a ver as levadas que existem nessa apostila. Tá bom? Não deixa de colocar aí, deixar seu comentário. Não esquece também de baixar a apostila, que está na descrição do vídeo. E também de pegar a bateria, também, que está na descrição do vídeo, para você poder treinar junto. Ok? Se inscreve no canal também para receber esse material. Tá bom? Muito importante. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Bons estudos aí. E lembre-se, treina devagar primeiro, vai treinando devagar e vai aumentando a velocidade gradativamente. Não vai querer sair fritando tudo aí, que depois, no final, vai ficar uma coisa tudo mal ouvida. Vai ficar uma fritadeira só, ninguém vai entender nada. Você vai achar que está arrasando e, na verdade, você está sujando todo o seu som. Tá bom? E lembre-se, treina com o mínimo de tempo e o máximo de dedicação. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Um abraço, né? Abaço não existe. Um grande abraço, pessoal. Até mais.